Então, o sol apareceu bem cedinho no horizonte, aquecendo a grama e as folhas das árvores, ainda úmidas do baile da madrugada. Por entre as folhas do campo, alegremente, uma cigarra começou a cantar sua canção preferida. Sim, 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 sim. Cantarei sempre para festejar a beleza da vida. Bem perto dali, num grande formigueiro, uma formiga, formigas operárias já trabalhavam com afinco, organizando enormes galerias de produções alimentícias. Eu estou tão ocupada de formigas operárias, que é assim, sem estar muito frio. Eu quero juntar alimentos durante o verão para passar o inverno com tranquilidade. Ora, dona formiga, vou cantar para deixar em você, vou cantar para homenagear o sol, as flores, vou cantar, cantar e cantar. Enquanto a cigarra cantava, onde será que estavam as formigas? Que bom! Encontrei tantos sonhos para guardar hoje. Meu trabalho valeu a pena, mas já está chegando a noite e eu preciso dormir para amanhã continuar os meus afazeres. Mas um belo dia, ao passar pelo canteiro de flores, onde cantava a cigarra, a formiga ouviu seu canto e aproximou-se. O que está acontecendo aqui? Todas estão tão felizes. Olá, amiga formiga! Sente que eu cantarei para você. Não posso, estou com pressa. É o inverno, se aproxima. Au, au! Eu griei tão longe. Fugiu do meu dono, só para escutar esse canto. Vem a cachorra, nesse vasque não existe tristeza. Com o canto da cigarra, é um canto muito alegre. Venha cá, dona formiga, para você se alegrar com o canto da minha cigarra. Assim, você poderá se divertir e trabalhar mais aliviada. Não custa nada ter um pouco para o lazer. Ora, dona formiga, nós estamos em pleno noturno, estação da colheita, nos fios maduros. Temos que comemorar toda essa vacuna pela linda canção, não acha? Não posso, estou com pressa. Você deveria se prevenir, como eu, e não ficar aí cantando, se iria nem beia. E assim continuaram as duas, a cigarra cantando e a formiga trabalhando. Quando o inverno chegou, a cigarra que tinha cantado o tempo todo, não tinha o que comer. Fazia um frio terrível, as folhas das árvores caíram e a grama secou. Não havia uma só flor para que a cigarra pudesse alimentar-se com o seu medo. Ora, estou morrendo de frio e com fome, em meio à escuridão e à neblia. Se não pedir ajuda, eu vou morrer. Preciso pedir ajuda. E a cigarra saiu para pedir ajuda, chegando então na casa das formigas. Olá, Dona Sozinha, por favor, me empreste algum alimento para que o seu medo bateu a comida zero? O que você estava fazendo enquanto eu usava a comida que você agora me pede? Eu não aceito essa cigarra nessa casa. Enquanto a gente se matava e trabalhava, ela preferia cantar, cantar e cantar. Espere, enquanto vocês trabalhavam, eu cantava, para manter a paz entre os seres de todas as espécies. Com a minha tia em baleia, crianças, emocionais, corações de jovem, apaixonado. Para mim, você foi preguiçosa. Se você canta, agora você dança. Espere, amigia. Não vou deixar você morrer. Entre. E assim, a formiga deu abrigo à cigarra e todos ficaram felizes. Para a igreja, belíssima apresentação da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara.